Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa dele é no hotel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champa e morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Para a socorrência de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, toma, não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, toma, não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar Sua irmã, delícia, o navio que vai pegar Sua irmã, delícia, o navio que vai pegar Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa, ele é motel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champa e morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Para as ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, toma, não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar Sua irmã, delícia, o navio que vai pegar Oh irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, toma, não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar Sua irmã, delícia, o navio que vai pegar Sua irmã, delícia, o navio que vai pegar